Lá estava o menino da favela Brincando com seus amigos Numa roda de samba Quando o crime o chamou Para o trabalho Ele tinha que servir De mula para o tráfico Mas a polícia chegou e os seus sonhos Era um estrago Então ele acordou Dentro da boca e entre os dentes E um mega-tubalhão Que só queria outra refeição Outra refeição Então o cientista de férias Lá estava no Rio de Janeiro E percebeu Que as crianças E os favelados E os favelados Sobredo nos traficantes Tinham sonhos com mega-tubarões E outros monstros E outros monstros do mar Ele decidiu estudar cada caso Investiu Investiu Sua carreira E trabalho Nessa pesquisa Que durou toda sua vida A terra e mesmo A terra e mesmo Da de cara Com mega-tubarão No começo da sua pesquisa Ele entrevistou uma criança Que curtia os Beatles E os Rolling Stones E costumava desenhar Mega-tubarões Nas paredes do seu quarto De dormir Ela disse Os mega-tubarões São como a torcida do tubarão E o meu Pai do Céu Que manda um em tudo E tem o poder absoluto Sobre o inconsciente O comportamento O amor E o que é um em tudo E o meu Pai do Céu Que manda um em tudo E o que é um em tudo Então, o amor O que é isso?